São 8 horas e 26 minutos e está adiada por alguns dias a viagem do presidente Lula à China. O embarque deve acontecer no domingo. O presidente Lula foi diagnosticado com pneumonia após exames feitos no Hospital Sírio-Libanês ontem à noite. Uma pneumonia leve e por causa disso ele adia para domingo o início da viagem à China. É a nota oficial encaminhada à CNN agora há pouquinho pelo Palácio do Planalto. Trata-se de uma viagem importantíssima, fundamental, nosso principal parceiro econômico. A intenção do governo Lula é de restabelecer laços diplomáticos rompidos ou muito desgastados durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Agricultura já está na China, já há uma comitiva por lá. Nós ontem noticiamos aqui que o bloqueio foi levantado, ou seja, o Brasil pode voltar a vender carne bovina para a China depois daquele episódio de vaca louca. Tudo na preparação para a ida do presidente Lula à China para que ele chegue à China já com alguns assuntos resolvidos, como por exemplo a nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff para a chefia do Banco dos BRICS. A área estava limpa, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sentiu-se mal, houve apresentação ali de alguns sintomas, e no sírio libanês foi identificada uma pneumonia leve. Havia uma expectativa, uma possibilidade de que ele adiasse definitivamente a viagem para uma outra data, mas isso, pelo que nos informa o Palácio do Planalto, por enquanto não vai acontecer. Ele embarca no próximo domingo para a China. Nós vamos até Brasília agora para ouvir o Pedro Teixeira. Ele tem detalhes sobre o estado de saúde do presidente Lula, a informação do adiamento da viagem. O que você pode contar para a gente, Pedro? Tudo bem, Colombo? Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira aqui na CNN. O Palácio do Planalto informou que o presidente Lula fez exames ontem no Hospital Sírio-Libanês aqui de Brasília, identificaram este quadro de pneumonia leve. Por conta disso, a agenda desta sexta-feira, que seria aqui no Palácio do Planalto, com reunião ministerial, com reunião para discutir as questões de medida provisória no Congresso Nacional, com ala política do seu governo, foi adiada. Ele não vai comparecer aqui ao Palácio do Planalto para cumprir a sua agenda normalmente. Vai ficar no Palácio da Alvorada, cuidando deste quadro de pneumonia leve. Já pensando na viagem para a China. A ida ao país asiático estava programada para este sábado, no início da tarde. Em determinado momento, existiu a expectativa de que fosse adiada ainda para uma ida sábado, mas algumas horas depois, mais agora ao Palácio do Planalto, a presidência da República, informa que a viagem foi adiada para o domingo. É importante ressaltar que o principal compromisso da viagem na China, Colombo, que é o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, acontece só no dia 28 de março. Portanto, com a viagem acontecendo no domingo, dia 26, ele consegue tranquilamente chegar na China, no dia 27, para participar do principal encontro da agenda, que é esta reunião bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping. O adiamento da viagem, como o próprio Palácio do Planalto confirmou, é por conta deste quadro de pneumonia leve. É importante ressaltar que todos os médicos que ficam em volta do presidente da República têm um cuidado especial, principalmente com quadros respiratórios, muito por conta do câncer que ele já teve na região da garganta. Existe toda uma preocupação especial, isso aconteceu durante a campanha. De certa forma, em determinados momentos, a voz do presidente foi preservada. Isso se repete com este quadro de pneumonia leve detectado pelo Hospital Sírio-Libanês em exames realizados aqui em Brasília ontem à noite. Por conta disso, o Palácio do Planalto decidiu adiar em um dia a viagem do presidente Lula para a China. Ele ficará preservado nessas próximas horas no Palácio da Alvorada, justamente para cuidar deste quadro e conseguir fazer a viagem a partir do próximo domingo. Colombo. Valeu, Pedro Teixeira, trazendo para a gente as informações ao vivo direto de Brasília. Nós estamos em breaking news aqui na programação da CNN Brasil. O presidente Lula foi diagnosticado ontem à noite após sintomas com pneumonia leve. Isso obrigou a adiar, pelo menos em 24 horas, o embarque para a China. Ele iria amanhã e agora o embarque está confirmado para o domingo, para uma viagem de uma semana. A data de volta marcada para o dia 31, que é a sexta-feira da semana que vem, numa viagem enorme e fundamental em todos os aspectos, aspecto diplomático, aspecto econômico, político também. Já que na lista, é claro que nem todo mundo vai no mesmo avião, não há avião suficiente para tanta gente. Mas, claro que há, mas não à disposição da presidência. Muita gente já foi, como eu disse aqui, o caso do ministro da Agricultura. Várias equipes de diversos ministérios, de diversos ministros, já estão embarcando para a China, porque são vários ministros que vão acompanhar o presidente Lula, ministro da Fazenda, ministro da Saúde, ministros políticos, praticamente todos eles, ministro da Defesa, enfim, muita gente vai, porque há a expectativa de assinatura de acordos em diversos segmentos da administração pública. Mas não só, vão políticos também, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e IA, não vai mais, agora ficou claro, né, Uribe, parece que não vai por causa desse mal-estar com o Senado, a discussão sobre as MPs, diversos senadores, diversos deputados, inclusive de oposição ao presidente Lula, e uma enorme comitiva de empresários, porque há também a expectativa de que sejam feitos negócios, que além das questões diplomáticas, de acordos diplomáticos, haja resultado financeiro, aumentar o investimento chinês aqui no Brasil. Você tem alguma informação a mais sobre o estado de saúde do presidente Lula? O que é que o levou até o hospital? Porque ontem a gente passou horas aqui discutindo o caso Sérgio Moro Lula, ele deu aquela declaração ontem à tarde no Rio de Janeiro, ontem ele participou de dois eventos no Rio de Janeiro, esse evento da Marinha e o lançamento da Lei Rouanet reformada, além de visita ao Museu Nacional do Rio, e ele aparentemente estava bem, falando bem, nada que pudesse ser notado ali publicamente, né, Uribe? Estava escondendo uma certa rouquidão, Colombo. Na terça-feira, me disseram, Lula começou a sentir um incômodo na garganta. Na quarta-feira, isso piorou, e aí nós tivemos o evento da quinta-feira. No próprio evento, ele disse, vou tentar preservar minha voz porque estou ficando rouco. A questão, Colombo, é que durante o evento, ele começou a sentir um pouco de aperto no peito e dificuldade de respiração. Ele teve encontro com Chris Martin, ontem, na companhia de Rosângela Silva, e aí depois ele decidiu ir ao hospital. Foi ao Sírio-Libanês e foi constatado o quadro de pneumonia leve. A recomendação é de que ele fique, pelo menos até domingo de molho, no Palácio da Alvorada. Lula foi ao Palácio da Alvorada, onde dormiu, e avisou a equipe ministerial, então, que a agenda hoje dele está cancelada. Lula iria para a China no sábado de manhã, porque segunda-feira já há um encontro com empresários, para que na terça-feira ele tenha reunião com o Xi Jinping. Então, agora ele vai no domingo, pode chegar na segunda, mas a recomendação médica, e aí a gente lembra que Lula e Bolsonaro têm isso em comum, eles não costumam seguir muito bem as recomendações médicas. É de que ele não faça esse encontro com os empresários, mas Lula vai decidir na hora, se realmente está em condições ou não. A agenda de hoje cancelada, agora às 10h e pouco, teria aquela reunião. Para discutir com o núcleo político do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, o embrólio das medidas provisórias, o que o ministro me disse há pouco, é que Lula ainda valia se participar por videoconferência, mas ele não falaria muito na reunião. Ele só acompanharia, e a reunião continuaria acontecendo no Palácio do Planalto. Estão avaliando, neste momento, se mantém ou não a reunião. Então, Lula embarca no domingo, claro, se tiverem condições de embarque. Um assessor presidencial me disse que, por enquanto, está mantido, mas se caso o quadro dele piore, aí sim ele poderia ir apenas na segunda-feira, cancelaria o encontro com os empresários e teria a reunião com o Xi Jinping, que é a mais importante. Ontem mesmo, um assessor do governo já tinha me dito que Lula, por conta desse quadro de roquidão, já dizia, eu preciso guardar minha voz para o encontro com o Xi Jinping, que é o prioritário dessa viagem. O encontro com os empresários é importante, mas a bilateral com o Xi Jinping é a prioridade e eu preciso preservar minha voz. Até porque o presidente Lula quer aproveitar essa viagem para falar sobre guerra na Ucrânia, sobre diversos assuntos fundamentais para o Brasil, para a China, para o mundo todo, e sem voz não dá certo. O presidente Lula, então, diagnosticado com pneumonia leve a dia, em 24 horas, pelo menos, a viagem para a China. Quero chamar o Américo Martins para conversar com a gente, o Américo tem conversado também bastante, não é, Américo? Com a equipe do presidente Lula, com os chineses também, para sentir um pouco da temperatura, das expectativas de ambos os lados, daquilo que pode vir a ser concretizado. Agora, a eventualidade do presidente Lula ir ou não para a China, por enquanto é um adiamento de 24 horas, mas tudo depende da evolução do quadro de saúde dele. Se forem 24 horas de adiamento, nada que não possa ser remediado por lá, não é, Américo? Bom dia. Bom dia, Colombo, Uribe, bom dia a todos. Sim, é muito possível fazer essa viagem com essas 24 horas de atraso. Eu conversei aí com algumas fontes do governo brasileiro também, disseram que, por enquanto, o voo está confirmado para o domingo de manhã, então o presidente chegaria a Pequim só na segunda-feira, mas na segunda-feira, como o Uribe já adiantou, era uma agenda muito mais leve que ele teria. Ele iria usar, inclusive, parte do dia para se adaptar ao fuso horário, porque a China está 11 horas na frente do Brasil. E o encontro principal, obviamente, como o Uribe também destacou, é com o Xi Jinping no dia 28. Esse é o ponto alto dessa viagem. É ali que o presidente vai discutir vários pontos com o governo chinês. Na interpretação do governo, vai recomeçar essa relação muito importante, vital com a China, que compra mais de 30%, mais de um terço de tudo o que o Brasil vende para o mundo. E também, obviamente, o Brasil vai tentar atrair mais investimentos dos chineses em várias áreas. Então, essa viagem é importantíssima. Para você organizar uma viagem dessa, mobilizando tantos empresários, tantos ministros dos dois lados, é muito complicado. Então, é por isso que o presidente Lula vai, provavelmente, tentar, de qualquer forma, fazer essa viagem. E o fundamental, mais uma vez, é esse encontro com o Xi Jinping, onde eles vão discutir vários aspectos geopolíticos e também, obviamente, a questão da relação bilateral. Entre outros temas, além do que o Uribe destacou, eles devem conversar muito sobre clima, mudanças climáticas, que é uma área em que a China começa a mostrar muito mais interesse. Existiria a possibilidade deles, inclusive, fazer um acordo com relação a isso, uma nova iniciativa bilateral, que depois teriam outros participantes, tentando fazer ações climáticas mais assertivas. E um outro ponto importantíssimo é a questão da Ucrânia. O presidente Lula, segundo ministros e embaixadores com quem eu conversei, está muito interessado em ouvir do Xi Jinping diretamente os planos dele para tentar ajudar a encontrar um meio de campo diplomático para resolver a questão da guerra. Mas ele também quer ouvir muito o que o Putin disse ao Xi Jinping na viagem do Xi Jinping no início dessa semana à Moscou. o Colombo. O Xi Jinping